Oi, gente! Aqui é a professora Nádia Ciclade. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Então, agora vamos conhecer as sílabas Cé e Si. Vamos lá? Primeiro vamos conhecer a sílaba Cé. C com E, Cé. Aqui as letras são de forma, porém, a letra C é de forma maiúscula e a letrinha E é de forma minúscula. As letras de forma também são chamadas de letras de imprensa ou bastão. Aqui temos C com E, Cé. Aqui a letra C e a letra E também são de forma, sendo que minúsculas. Agora vejamos a sílaba Cé escrita com letra cursiva. Cé, Cé. Aqui as duas letrinhas são cursivas, sendo que a letrinha C, maiúscula, e a letrinha E, minúscula. São aquelas que escrevemos com a nossa mão. Cé, Cé. Agora temos aqui a letrinha C cursiva e a letrinha E cursiva, sendo que minúsculas. Agora vejamos uma imagem cujo nome se inicia com a sílaba Cé. Vamos ver? E aí, quem sabe o nome deste animalzinho que está levando a criança? Quem disse Cégonha acertou. Muito bem! Vamos ler o nome da Cégonha? Vamos lá! É isso aí! Aqui a palavrinha Cégonha está toda escrita com letras de forma minúsculas. Agora vejamos a mesma palavrinha escrita com letras cursivas. Vamos lá? Cegonha. É isso aí, pessoal. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Agora vamos conhecer as sílabas SI. Vamos lá? Leia as sílabas. SEI, SI. Aqui temos a letra C e a letrinha I, também de forma, sendo que a letrinha C maiúscula e a letrinha I minúscula. Lembrando que as letras de forma são aquelas que encontramos em livros, revistas, cartazes, etc. Leiam comigo. SEI, SI. Aqui a letrinha C e a letrinha I também são de forma, sendo que minúsculas. Agora vejamos a sílaba SI, escrita com letra cursiva. SEI, SI. Aqui temos a letrinha C cursiva maiúscula e a letrinha I cursiva minúscula. Vejamos a próxima. SEI, SI. Aqui temos a letrinha C e a letrinha I cursivas, sendo que minúsculas. Agora vejamos uma imagem cujo nome se inicia com a sílaba SI. E aí, quem sabe o nome desta figura? É uma cidade, muito bem. Vamos ler o nome dela? SEI, SI. DE-A, DA. DE-E, DE. Leiam comigo. SI, DA, DE. É, CIDADE. É isso aí. Aqui temos a palavrinha CIDADE, escrita com letras de forma minúsculas. Agora vejamos a mesma palavrinha, escrita com letras cursivas. Vamos lá? SEI, SI. DE-A, DA. DE-E, DE. Vamos ler? SI, DA, DE. CIDADE. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima atividade. Passe o seu dedo na letra C. Então, você pode pausar o vídeo. Você coloca o seu dedinho aqui, olha, onde está esse pontinho vermelho. Segue a setinha descendo. Dá uma voltinha e aqui você sobe. Então, aqui a letrinha C, cursiva, maiúscula. Agora vamos cobrir a letrinha C, cursiva, minúscula. Coloque o dedinho aqui, olha, onde está o pontinho vermelho. Você vai seguindo a setinha, vai subir até aqui. Depois você volta, seguindo a setinha, dá uma voltinha e puxa para cá. É isso aí. Agora vamos ler palavrinhas com C e SI. Vamos lá? Atividade. Primeira questão. Leia. C-E, CÉ. G-O, GÓ. Vamos ler? CÉ, GÓ. CÉ, GÓ. Muito bem. Próxima palavra. C-O, CO. Com a letrinha I, a gente lê COI. CÉ, CÉ, CÉ. Vamos ler? CÓI, CÉ. COI-SE. É isso aí. Observe que a letrinha E, quando dizemos COI-SE, ela vai ter som de I. CÉ, 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 CÉ. Muito bem. Próxima palavra. CÉ, CÉ. Com a letrinha I, a gente lê CÉI. A. Vamos ler? CÉ, IÁ. CÉ, IÁ. CÉ, IÁ. CÉ, IÁ. É isso aí. Próxima palavra. CÉ, CÉ. D-O, DÓ. Vamos ler? CÉ, IÁ. CÉ, IÁ. Aqui na palavrinha CÉ, IÁ. Observe que a letrinha E, ela vai ficar com o som fechado. Não vamos dizer CÉ, IÁ. A gente diz CÉ, IÁ. OK, pessoal? Vejamos a próxima. CÉ, CÉ. D-U, DU. L-A, LÁ. Observe que aqui a sílaba CÉ, a gente lê com mais força, porque a letrinha E está acentuada com acento agudo. Então, por isso, dizemos CÉDULA. OK? Vejamos a próxima palavra. D-O, DÓ. CÉ, CÉ. Como é que a gente lê? DÓ, CÉ. DOCE. Observe que na palavrinha DOCE, a letrinha O fica com o som fechado. Não dizemos DOCE. Dizemos DOCE. E a letrinha E vai ter som de I. Próxima palavra. CÉ, CÉ, CÉ. L-A, LÁ. D-A, DÁ. Leiam comigo. CÍ, LÁ, DÁ. CÍ, LÁ, DÁ. Muito bem. Próxima palavra. CÉ, CÉ, BÓ, BÓ. L-A, LÁ. Vamos ler. CÉ, BÓ, LÁ. Então, aqui na palavrinha CÉBOLA, a letrinha E fica com o som fechado. E a letrinha O também fica com o som fechado. Quando dizemos CÉ, BÓ, LÁ. A gente não diz CÉBOLA. OK, pessoal? Vejamos a próxima. BÓ, BÓ. CÉ, CÉ. JÓ, JÓ. Vamos ler. BÓ, CÉ, JÓ. BÓ, CÉ, JÓ. Observe que a letrinha O fica com o som fechado. Quando dizemos BÓ. E a letrinha E também fica com o som fechado. Quando dizemos CÉ. E a letrinha O fica com o som aberto. Quando dizemos JÓ. BÓ, CÉ, JÓ. OK, pessoal? Vamos para a próxima. BÁ, BÁ. CÉ, IÉ, CÍ. A. Vamos ler. BÁ, CÍ, IÉ. É isso aí. Próxima palavra. CÉ, CÉ. LÍ, LÍ, NÁ, NÁ. Leiam comigo. CÉ, LÍ, NÁ. CÉ, LÍ, NÁ. CÉ, LÍ, NÁ. Aqui a palavrinha CÉ, LÍ, NÁ, é um nome de pessoa. Por isso ela está com a letrinha C maiúscula. Vamos ler a próxima. CÉ, IÉ, CI, GÁ, GÁ, NÓ. Vamos ler. CÍ, GÁ, NÓ. CIGANO. Muito bem. Na palavrinha CIGANO, a letrinha A fica com o som fechado. Não dizemos CIGANO. Dizemos CIGANO. OK, pessoal? Próxima palavra. CÍ, SI. Com o R, a gente lê CIR. CÓ, CO. Vamos ler. CIRCO. Muito bem. Aqui o pedacinho CI, com a letrinha R, a gente lê CIR. OK, pessoal? Vamos lá. Próxima palavra. O, FI, FI, CI, 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 NÁ. Vamos ler. O, FI, CI, NÁ. Oficina. Muito bem. E agora, temos aqui uma figura. Quem sabe o nome desta figura? Quem disse que é um cinema, acertou. Vamos ler aqui o nome do cinema. Vamos lá. C, I, CI. N, E, NÉ. M, A, MÁ. Leiam comigo. C, NÉ, MÁ. C, NÉ, MÁ. É isso aí, pessoal. Agora, vamos fazer a última atividade. Vamos lá? Desembaralhar, desembaralhar as sílabas e descubra os nomes escondidos. Então, vejamos aqui a palavrinha da letra A. Temos aqui. NOU, SE, RÁ. E aí, gente? Vamos desembaralhar as sílabas para a gente descobrir o nome? Então, vamos começar a ler daqui, olha. SE, NOU, RÁ. E aí, qual foi a palavrinha que a gente formou? CENOURA. Vamos escrever ela aqui do lado. CENOURA. É isso aí. Agora, vejamos aqui a letrinha B. Temos aqui a sílaba. NÉ, MÁ, SI. E aí, quem consegue descobrir qual é a palavrinha? Vamos ver. Se a gente primeiro pegar o pedacinho SI, depois o NÉ e o MÁ, qual é a palavrinha que a gente forma? SI, NÉ, MÁ. Muito bem. Vamos lá? Vamos escrever? CINEMA. É isso aí. Agora, vejamos aqui a palavrinha da letra C. A, SI, BA. E aí, gente, qual palavrinha será esta? Vamos ver. BA, SI, A. BACIA. Vamos escrever ela aqui do lado. BACIA. Próxima palavrinha. Agora, temos a letra D. Vamos ver as sílabas. Vamos ler. BO, RÉ, SI. E aí, gente, qual palavrinha será esta? Vamos ver. RÉ, SI, BO. RÉ, SI, BO. Vamos copiar ela aqui do lado. Vamos lá. RÉ, SI, BO. Muito bem. Agora, vejamos aqui a palavrinha da letra E. LÁ, SE, BO. E aí, gente, que palavrinha será esta? Vamos ver. SE, BO, LÁ. Vamos trazê-la pra cá. Vamos lá. CEBOLA. Muito bem. Agora, temos a última palavrinha aqui na letra F. Vamos ler as sílabas. GÁ, SI, NO. E aí, que palavrinha será esta? Vamos ver. CI, GÁ, NO. CI, GÁ, NO. Vamos escrever. CI, GÁ, NO. Muito bem. Então, vamos ler as palavrinhas. Observe que aqui todas as sílabas estão escritas com letras de forma. E aqui as palavrinhas que escrevemos estão escritas com letras cursivas. Ok, pessoal? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho pra vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no nosso Instagram. Arroba, assim eu aprendo. Ou deixe suas dúvidas aí nos comentários. E assim que puder, eu respondo, tá bom? Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!